Isaac Povos, Cuiabano, nascido em 1886, professor, jornalista, poeta e político, bacharel em ciências e letras, professor e diretor de inúmeros estabelecimentos de ensino, diretor de instrução pública e secretário do interior, justiça e finanças estadual. Foi presidente do Conselho Administrativo do Estado, diretor da Caixa Econômica e da Tipografia Oficial. Prefeito de Cuiabá, construiu o primeiro campo de aviação e o horto florestal. Como jornalista, colaborou com os jornais da época e dirigiu o seu O Social Democrata. Presidente do Instituto Histórico e Academia Mato Grossense de Letras, um dos poucos escritores que estudou o nosso folclore. Homem simples, honesto, com muita sabedoria, soube ser grande na humildade e humilde na grandeza. Isaac Povos é gente nossa.